Olha a cena do crime, já ficou a minha mão toda vermelha E esses bichinhos incomodam, dá cabelo branco na gente, dá um estresse Eles acabam comendo tudinho nessas plantinhas Já garanti o meu né, o caule dele é cheio de espinho Olha, cheio de espinho Oi gente, família do ADD Natureza, você conhece esse animalzinho aqui? A joaninha É ó, tem outra aqui Tem mais um casal aqui ó, fazendo coisas que no momento a gente não pode olhar Então vamos sair daqui, mas é mais duas joaninhas Tem várias joaninhas aqui E você sabe pra que servem as joaninhas? O que elas fazem? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui natural Não tá focando? Elas são bem pequenininhas, deixa eu ver Não tá focando, deixa eu ver se eu pego Não tá focando Deixa eu ver se eu mudo a qualidade, não deu nada, não deu certo Então, é que aqui não dá pra ver Mais a joaninha, deixa eu ver se eu pego outro ângulo Vou fazer uma sombra aqui Não dá Poxa vida Deixa eu ver Vamos joaninha Bom, não dá pra ver o que tu tá fazendo aí Quer mostrar pras pessoas aqui ó Não dá, não deu Deu certo Mas a joaninha Deixa eu ver Não deu A joaninha fica comendo os pulgões Como é com as coxunilhas Agora vai dar Aí Opa Aí Ó Inclusive ela tá comendo ali agora Ó Agora peguei o jeito Tem que colocar alguma coisa atrás Ó Ela tá comendo E ela tá comendo um pulgãozinho Tá vendo um monte de bichinho aqui em cima Aqui ó Ó Ela come todos esses bichinhos E esses bichinhos a gente sabe onde fica Nas nossas plantinhas A gente vê bastante nas suculentas, né É E esses bichinhos incomodam Dá cabelo branco, né gente Dá um estresse É, eles acabam comendo tudinho Nossas plantinhas, né E como vocês podem ver aqui ó O predador natural É a joaninha Ó, ela tá comendo aí ó Comendo esses animaizinhos Eu vi Vamos ver se eu acho mais aqui Não Ó, tem outra aqui ó Por que que tem bastante joaninha? Opa, vamos ver Vamos colocar a mãozinha Não, agora pegou Ó, outra joaninha Então esses animaizinhos são Predadores naturais da joaninha Então Elas que Perdão Predadores naturais Das coxunilhas Dos pulgões E elas estão aqui num pé De árvore Que eu estou observando E provavelmente é um pé de tangerina Muitos falam com um pé de mexerica Essas coisas, né Ó, tem Opa, derrubei sem querer Ali tem outra Opa, não vou botar mais o dedo Ela já vai voar, já vai voltar Aqui tem Um casalzinho Lá tem outro Cadê? Aqui Deixa eu botar a mãozinha atrás Então, deixa eu ver Aê Ó Outro E como vocês podem ver Tem bastante comidinha pra eles aqui, ó Ó Ó E esses bichinhos Acaba com as nossas plantinhas, né Acaba com as nossas plantinhas É Então, você que não conhecia O predador natural Das coxunilhas Dos pulgões São As Esses bichinhos aqui Que eu mostrei pra vocês Olha só Não, isso aqui não pode mostrar Tá fazendo coisas que não pode No momento Horários impróprios Vou mostrar isso aqui, então Olha aí, ó E eu vou mostrar pra vocês O local que eu estou, hein Um local muito legal E eu vou mostrar Tem um monte de De joaninhas, ó Mais uma joaninha aqui em cima O quê? Mais Deixa eu ver Mais duas joaninhas Esse é joaninhas, ó Joaninhas! Não pode fazer essas coisas Horários impróprios Aqui tem outra Ó Fugiu, fugiu Então tem bastante joaninhas aqui Por quê? Porque tem bastante alimento pra elas Mas eu vou mostrar pra vocês Um local que eu estou Que é muito legal É um parque E o legal desse parque Tá em construção É... Eu observei Que plantaram É... Mas não foi do parque, tá? Foi De anos atrás Que tem umas casas ali lateral Então provavelmente foi as casas As casas que O pessoal veio aqui e plantou E... E aqui eles plantaram Plantaram algumas Alguns Pé Frutíferas Algumas aves frutíferas E como vocês podem observar Vocês conhecem Que lá Aquele fruto ali Pé de ameixa É... Eu vim aqui Já peguei alguns Já garanti o meu, né? Ó Ha! 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 Você conhece essa frutinha? Ameixa É... Ou se chama outro nome Que eu até esqueci Mas aqui na minha região Eles chamam como ameixa amarela, né? E eu logo vou mostrar pra vocês Outras coisas que tem aqui, hein? Além de lago Tem até bananeira Conhece essas bananeiras aqui? Essas bananeiras são pequenininhas Elas não crescem mais que isso Mas dão uns cachos grandes Bonito Cacho grande, bonito E... É legal pra ter Isso aí quem tem terreno Pra poder colocar no seu terreno Aqui tem uns pés de limão Só que não tem limão Ainda Limoeiro Aqui tem um pé de jabuticaba Só que na época de jabuticaba Ainda Olha só Ali outro pé Um pé de laranja Tem bastante Pecinha de várias Várias frutíferas aqui Nesse parque E eu vou mostrar pra vocês E aqui tem umas amorinhas Não sei se vocês conhecem Vamos ver se eu acho aqui Alguma madurinha Porque eu vou contar pra vocês Eu já fiz a limpa Já comi um monte Olha só Vocês conhecem essa amorinha aqui? Ó O pé O caule dele É cheio de espinho Ó Cheio de espinho Mas olha só o tanto Ó Tanto de amorinha Que ela dá Eu chamo de amora, né? Eu aprendi pelo menos assim Então Ó Aquela Eu acho que é amora Do mato, né? Quem souber o nome aí Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Inclusive peguei algumas Ó Olha a cena do crime Já ficou a minha mão toda vermelha É Foi lá e peguei assim, ó Ó Peguei e ri Ó Deixa eu ver se eu consigo dar o foco Aê Ó Amorinha Legal, né? É legal passear num local assim, né? Onde tem bastante É Espécie de 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 plantas futíferas Como aqui, ó Que é um pé de abacate, ó Não estamos na época de abacate Mas No vídeo não parece Ela está com bastante floração agora Então provavelmente logo logo Ela vai dar Abacates Aí o pé Aqui tem mais pé De jabuticaba É E aqui do lado Se eu não me engano É pé de acerola, né? Mas vocês me ajudem aí E comentem Vocês que conhecem um pouco mais, ó Que árvore que é essa daqui? Hein? Vamos ver se consigo mostrar mais a parte de baixo Lembrando, tá? Esse daqui é o tronco Só está segurando a árvore Ó A árvore está aqui, ó Ela é pequenininha, ó Está aí, ó Então você que conhece Comenta aí Comenta aí E agora eu vou mostrar pra vocês Uma mais lá pra frente Outra árvore Pois, esse pé aqui Esqueci o nome Mas, então Vou falar outro dia Outro dia eu volto aqui E mostro pra vocês Aqui temos aqui Pé de goiaba Você conhece Pé de goiaba? Muita gente gosta De uma goiabinha, né? Vou mostrar de perto O caule dela E Está aí o pé Vou filmar Contra o sol Olá É Aqui, ó E as folhas, né? Pra quem não conhece Vamos ver Contra o sol Não tá dando Não tá dando Aqui Ó Esse É A folha E aqui do lado A gente chama Não tá Tá na época Não tá na época Do fruto, né? Até caiu Caiu as folhas Mas ali tem uma frutinha ainda Dessa árvore, né? Que Provavelmente Tadinha dela É que não tá na época dela Mas ela tá aqui É É A planta Essa daqui Ela é a A gente chama daqui Fruta do Conde Ou melhor A gente chama de Nona, né? Nona Quem conhece aí como Nona Como Fruta do Conde O que você conhece aí o nome aí? Então Outra árvore aí E agora Vou mostrar pra vocês Outra coisa muito legal Que eu achei aqui Essa frutinha aqui Bem gostosa Também Chamam de Amora Olha só Aqui também plantaram Umas plantinhas Futifra Umas Amorinhas E Lá tem mais Plantaram aqui no caminho Então vai ficar bem legal Já estão tendo até Mais Amorinha Amorinha Deixa eu ver aqui Aí Amorinha Ó Pé de Amorinha E outro Pé de Amorinha ali Então é isso aí gente Muito obrigado Você que ficou até o vídeo até aqui Se você quiser ver Continuidade Mostrando aqui o parque Como Como que ele é Em si Como que tá Ficando Se você gostou do meio da natureza Que eu mostrei Olha só Tanto de chachinho que tem aí Legal né Você que gosta desse Conteúdo De passear no meio da natureza Comenta aí Pra eu estar filmando mais aí Pra vocês tá E aí eu vou estar Vou estar filmando Vou estar indo em outros lugares Pra poder ir no meio da natureza Assim pra vocês conhecerem e verem Tá Deixa aquele joinha Comenta aí Compartilha com os amigos E bora pro próximo vídeo Deus abençoe tá Uma ótima semana pra vocês Fiquem todos na paz De Deus tá Beijo Tchau